Amém. Então estamos prontos para a palavra? Amém. Diga lá comigo, Deus é bom. Ele é sempre bom. Todos os dias Deus é bom. E agora com o melhor sorriso que o irmão pode colocar na sua cara, diga assim, eu sou bom juntamente com Deus. Eu sou o melhor de Deus à face da terra. Amém. Ao ver o vosso sorriso amarelo, eu ficava a duvidar, mas a verdade é que nós somos mesmo o melhor de Deus à face da terra. Amém. Aleluia. Amém. Nesta manhã eu gostava de compartilhar em breves momentos, e quando eu digo isto eu vejo normalmente a minha mulher encolher-se, quando eu digo breves momentos ou pouco tempo, ela encolhe-se porque normalmente é quando eu demoro mais, mas hoje vai ser mesmo em breves momentos. Eu gostava de compartilhar algo com os irmãos sobre o jejum e algumas chaves que são importantes, algumas chaves espirituais que são importantes no tempo do jejum e a importância de nós jejuarmos. E eu vou ler um texto que todos nós conhecemos de cor, mas eu vou lê-lo. Em Romanos, no capítulo 12, versículo 1, diz assim, Portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém. Nós vivemos uma época em que cada um procura o seu prazer, cada um procura o seu próprio bem-estar e numa época desta estarmos a falar de jejum não é propriamente o tema mais adequado, não é? Porque as pessoas, ao quererem procurar o seu bem-estar, o seu prazer, também procuram o prazer de comer, o prazer da comida. E o jejum, sem dúvida alguma, é algo que implica sacrifício. Não é fácil jejuar. Jejuar é um tempo de sacrifício, é um tempo que, de certa maneira, não traz prazer, porque obriga a um grande sacrifício físico, obriga a uma pessoa a abster-se de algo que dá satisfação, pelo menos, eu falo por mim, eu gosto de uma boa comida, eu gosto de comer, então, quando estou a jejuar, eu noto que é um tempo de grande dificuldade. E agora eu falo por mim e penso que todas aquelas pessoas que são boas comedoras, aquilo é que se chama um bom garfo, têm uma dificuldade durante o tempo de jejum, mas, apesar de ser um tempo que não é de grande prazer para o corpo, é um tempo que traz grande prazer ao nosso espírito. É um tempo muito poderoso. É um tempo que traz grande refrigério à nossa alma, ao nosso coração, ao nosso espírito, traz bem-estar ao nosso ser. Posso dizer, ao nosso ser espiritual, ao nosso verdadeiro eu. E é importante nós pensarmos isto, que o jejum não é para as pessoas fortes. O jejum é para as pessoas fracas. Ou seja, o jejum é para aquelas pessoas que reconhecem que necessitam de Deus. Necessitam mais de Deus. Necessitam de se alinhar com Deus. Necessitam de pôr a sua vida em ordem com Deus. Que necessitam de ouvir mais de Deus. Que necessitam de estar mais sensíveis à voz de Deus. Porque o jejum coloca-nos mais de harmonia com Deus. Porquê? Porquê que o jejum nos coloca mais de harmonia com Deus? Porque o jejum torna-nos mais sensíveis para ouvirmos a voz de Deus. O tempo do jejum, e eu já expliquei isto noutras ocasiões, por isso não vou gastar tempo nesta manhã, O tempo do jejum é um tempo em que nós oramos, nós buscamos a Deus, nós estudamos a sua palavra, nós nos disponibilizamos para escutar a Deus, nós nos disponibilizamos para nos oferecermos em sacrifício vivo. É o nosso culto, é o lugar do nosso altar, da nossa entrega. E quando nós falamos de altar, nós estamos a falar de morte. O altar é o lugar da morte, é o lugar da consagração, é o lugar do sacrifício. Nós estamos a edificar o altar onde oramos, onde nos consagramos, onde nos dedicamos, onde nos santificamos. É o nosso lugar secreto, é o lugar onde nós estamos com Deus, onde falamos com Ele e onde deixamos que Deus fale connosco. Por isso o tempo do jejum é um tempo em que verdadeiramente nós nos sacrificamos e nesse tempo nós dedicamos mais a nossa vida para escutar Deus, abstemos-nos de outras coisas para escutar mais Deus, para quê? Para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida. O tempo do jejum não é um tempo para nós manipularmos Deus. Jamais nós conseguiremos manipular Deus. Nós não conseguimos arrancar uma bênção de Deus. Escutem bem isto com muita atenção. Há pessoas que pensam que pelo facto de estarem a jejuar podem conquistar algo de Deus. O jejum não é para nós conquistarmos nada. O jejum não é para nós ganharmos nada. A única coisa que nós ganhamos com o jejum, olha, é o facto de perdermos algum peso, para aqueles que gostam de perder peso, mas a única coisa que ganhamos com o jejum é o facto de nós nos tornarmos mais sensíveis à voz de Deus. É a única coisa. Porque nós não conseguimos ganhar uma bênção que seja pelo facto de nós jejuarmos. O jejum traz mais sensibilidade e vai trazer mais... Exato. Mais sensibilidade para ouvir de Deus, mais disponibilidade da nossa parte para obedecermos a Deus e na nossa obediência nós vamos colher os resultados dessa obediência. então nós não manipulamos Deus com o nosso jejum nem tampouco nós conquistamos a bênção e o favor de Deus pelo facto de nós jejuarmos. A bênção e o favor de Deus vem à nossa vida pelo facto de nós sermos beneficiantes ou beneficiadores da sua graça e do seu favor que é imersido. Amém! Nós quando jejuamos, meus irmãos nós experimentamos mais e mais da direção de Deus ou seja, nós ficamos mais quebrados nós somos mais e mais levados ao lugar da obediência da dependência de Deus ao lugar onde nós ouvimos e nós compreendemos mais a direção de Deus onde nós estamos mais no lugar em que ouvimos de Deus e estamos disponíveis para obedecer a Deus para seguir a instrução de Deus e quando nós seguimos essa instrução então nós sabemos que depois de obedecermos nós comemos o melhor da terra nós alcançamos os resultados e os propósitos divinos para a nossa vida e os resultados divinos os propósitos divinos para a nossa vida nós sabemos são resultados de bem e não de mal são de bênção são de prosperidade são de vitória são de saúde são de sucesso porque aquilo que Deus pensa a nosso respeito são coisas boas são coisas boas então quando nós ouvimos de Deus e nós fazemos aquilo que Deus nos indica que nós devemos fazer o sucesso aliás o resultado sempre é um resultado de sucesso daí a importância de nós jejuarmos já falei mais que uma vez também que jejum é acompanhado de oração não é um tempo de nós orarmos exigindo a Deus que Deus faça alguma coisa nós podemos pedir a Deus aliás devemos pedir Jesus disse nada tendes porque nada pedis então nós devemos pedir o tempo de oração é um tempo também em que nós pedimos a Deus e nós pedimos a Deus mas nós não exigimos a Deus que Deus faça alguma coisa que seja contrário à sua vontade jamais Deus fará alguma coisa contrária à sua vontade não pense que pelo fato de estar a jejuar Deus fará alguma coisa que seja contrário à sua vontade Deus não irá fazer isso é importante também nós entendermos que o jejum não é um mandamento jejum não é um mandamento jejum é faz parte da vida cristã Jesus estava a dar instruções aos seus discípulos e Jesus deu algumas instruções que fazem parte da vida cristã quando deres quando orares quando jejuares está escrito lá em Mateus capítulo 6 são instruções da vida cristã quando deres quando orares quando jejuares e Jesus estava a dizer que quando nós fazemos isso nós fazemos isso não para ser algo que o façamos de uma forma que todos saibam que todos vejam mas é algo que nós fazemos de uma forma secreta quando damos nós não agarramos na nota que nós damos e esticamos a nota eu pus uma nota bonita hoje no meu bolso e nós não fazemos alô toda a gente está a ver esta é a nota que eu vou pôr na oferta não foi isto que Jesus nos mandou fazer quando oramos oh Pai Celestial Deus Todo-Poderoso forte grande Deus aleluia nós não precisamos fazer isto para que todos saibam para que todos vejam eu estou a jejuar nós não precisamos disto nós apresentamos a Deus em sacrifício vivo é no nosso lugar secreto ouça aquilo que nós fazemos em segredo aprendem este princípio que é glorioso aquilo que nós fazemos em segredo quando damos a direita não tem que saber o que dá à esquerda e a esquerda não tem que saber o que dá à direita quando damos nós fazemos-lo para nós próprios quando oramos nós fazemos-lo em segredo fechamos a porta do nosso quarto ninguém tem que saber isso somos nós que o fazemos não precisamos andar a ostentar as coisas claro que às vezes nós dizemos ah tive horário orei por si orei pelo irmão mas nós não precisamos tocar o sino com a nossa oração sabe muitas vezes as pessoas que se proclamam de oradores são aqueles que oram menos por isso precisam de anunciar porque quem ora não precisa de anunciar porque se vê os resultados 50 abanões de cabeça glória a Deus quem jejua também não precisa de andar nas praças dizer eu estou a jejuar eu estou a jejuar porque quem jejua muito ao fim de 5 vezes bater no peito cai não precisamos disso nós oferecemos a nossa vida como sacrifício vivo fazemos isso em secreto e aprenda este princípio aquilo que nós fazemos em secreto tem a sua recompensa em público eu vou repetir o que fazemos em secreto tem a sua recompensa em público o jejum é um ato de adoração nós adoramos a Deus e quando nós adoramos a Deus nós atraímos a atenção de Deus porque porque o pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade o nosso tempo de jejum é um tempo de adoração é um tempo em que chegamos à presença de Deus é um tempo em que nós o adoramos abrimos o nosso coração perante ele estamos ali é um tempo em que nos abstemos de alimentos é um tempo em que nos abstemos de comer coisas gostosas coisas que nós gostamos no nosso dia a dia e abstemos de comer essas coisas que nós gostamos e vamos comer outra coisa que também gostamos a palavra de Deus não é só deixar de comer comida porque se deixarmos de comer comida e não comemos a palavra de Deus é apenas um regime alimentar e para fazer um regime alimentar vamos a um nutricionista jejum é um tempo de humildade é um tempo em que nos submetemos a Deus humildade não é andar aí com uma carinha não é isso não é humildade há muita gente tem uma carinha assim mas é mais orgulhoso que eu sei lá o que é orgulhoso e é rebelde sabe há muita gente tem carinhas assim que são orgulhosos e rebeldes humildade é nós estarmos perante Deus é submeter-nos a Deus humildade significa que nós nos submetemos a Deus e dizemos oh Deus eu não percebo já nada do assunto tu é que percebes eu submeto-me a ti eu submeto-me à tua vontade eu reconheço que não é a minha vontade mas é a tua vontade que prevalece por isso eu submeto-me a ela eu reconheço que os teus caminhos são mais altos que os meus caminhos os teus pensamentos mais altos que os meus pensamentos então eu ponho os meus pensamentos de parte eu abraço os teus pensamentos eu caminho nos teus pensamentos eu caminho nos teus caminhos e eu faço a tua vontade uau isto é ser humilde e humilde é exaltado é um ato de disciplina irmãos quando jejuamos é um ato de disciplina nós disciplinamos eu não vou comer isto durante um período de tempo eu não vou comer isto já falámos dos vários tipos de jejum não vamos falar hoje nisto os irmãos têm a folhinha já sabem os vários tipos de jejum total, parcial o jejum de Daniel nós abstemos conforme cada um faz as suas decisões as suas escolhas nós abstemos durante aquele período de tempo é a nossa decisão abstemos-nos de comer é um ato de disciplina então nós somos disciplinados durante esse período abstendo-nos da comida e hoje eu vou repetir é de comida não é da televisão não é da internet não é não é de ver um jogo de futebol isso são coisas boas no tempo de jejum seu irmão vê menos televisão seu irmão vê menos o futebol seu irmão vai menos a internet ótimo gasta mais tempo a estudar a palavra de Deus do que a ver isso no tempo de jejum encantados da vida fantástico isso é maravilhoso mas eu estou a fazer jejum da televisão mas que tipo de jejum é esse? isso não é jejum não é nada percebe? não jejuar é deixar de comer isso quanto muito pode ser abstinência é um tempo de nós nos examinarmos pessoalmente o tempo de jejum também é um tempo em que nós aprendemos a receber a vontade de Deus o que é que eu quero dizer com isto? é que nem sempre a resposta que nós temos no tempo de jejum é a resposta que nós queremos e é muito complicado quando nós recebemos uma resposta que não é aquela que nós queremos é muito complicado eu tenho dois casos na minha vida que me marcaram muito eu creio que já disse aqui mais que uma vez que eu tenho alguns homens que foram pilares na minha vida cristã homens que me marcaram muito a quem eu devo a quem eu honro a quem eu devo muito muito e não vou estar a repetir aqui os nomes deles mas um deles foi o pastor Alfredo Rosendo Machado Deus chamou-me ao ministério quando ele estava a orar por mim quando eu tinha a idade de seis anos e a sua esposa a irmã Isabelinha ela foi alcançada com câncer e eu tinha a idade de sei lá, creio que dezoito anos mais ou menos e eu lembro-me que eu tirei dias de jejum algumas noites inteiras eu passei a orar e eu lembro-me que uma noite eu tinha estado a jejuar e passei a noite a orar e pela madrugada veio um gozo ao meu coração um gozo tão grande tão grande tão grande um gozo tão fantástico tão fantástico que eu tomei aquilo e disse ela foi curada e eu acabei a oração e fui dormir um bocadinho dois dias depois a nossa irmã faleceu eu não posso explicar a dor o que eu senti a luta eu não consigo explicar isso aos irmãos hoje posso-vos dizer que alguns anos mais tarde já estava casado talvez uns quatro anos mais tarde uma das minhas professoras quando eu era um jovenzinho uma das minhas professoras a doutora Silvia Duro minha professora de português eu soube que também tinha um cancro e eu e a minha mulher fomos visitá-la eu levei-a a Jesus e também tirei alguns dias para jejuar passei algumas noites em oração e desse eu lembro uma hora estive uma noite também a horária eram quatro da manhã que alegria eu até disse à minha mulher ela foi curada que gozo mas é um gozo do céu sabe do céu no dia seguinte eu recebi a notícia que ela tinha morrido disse uau mas que gozo este quase dá vontade de não orar quase dá vontade de não jejuar e dá vontade de não ter esse gozo mais tarde eu entendi que Deus consolou o meu coração dizer o gozo que eu te trouxe isso é para mim é a explicação para mim é que eu quis trazê-las para mim e o gozo que eu te dei era o gozo que elas iam sentir na minha presença isto foi a explicação para mim é só para mim está a ser gravado mas é só para mim ok eu não sei explicar o porquê não sei explicar mas é para mim mas mais tarde eu estava a estudar a Bíblia e vi também que Davi depois do pecado que ele cometeu com Bate-seba Bate-seba teve um filho profeta foi ter com Davi Davi arrepende-se do seu pecado o profeta diz para Davi Deus produou o teu pecado tu não morrerás mas o filho veja bem o que o profeta diz mas o filho da mulher de Urias morrerá e a Bíblia nos diz que Davi foi jejuado orado e o filho da mulher de Urias foi cometido de uma doença e ao cabo de sete dias ele morreu e durante aqueles sete dias Davi jejuou Davi orou Davi clamou Davi buscou a Deus Davi nem sequer queria ouvir os seus servos Davi nem sequer queria ouvir nada ao fim de sete dias quando a criança morreu os seus servos começaram a falar e eles ficaram nem sabiam sabiam de dizer alguma coisa a Davi Davi apercebeu-se de que a criança tinha morrido e quando se apercebeu disse perguntou e ele disse sim a criança morreu então diz a Bíblia esta história está em 2 Samuel capítulo 12 versículos 15 a 23 diz que Davi se levantou Davi lavou-se Davi mudou de roupa eu acho muito interessante esta expressão ele mudar de roupa os irmãos sabem que a nossa roupa revela o estado da pessoa sabem isso não sabem? a roupa revela o estado da pessoa a importância da nossa roupa muitas vezes as pessoas não ligam a roupa mas é muito importante nós termos cuidado com aquilo que nós vestimos a nossa apresentação é muito importante mas pronto fecho lá aqui o parênteses ele mudou de roupa e diz que ele foi adorar a Deus e depois de adorar a Deus ele chamou os empregados e diz que foi e comeu pão os empregados acharam aquilo tão estranho que foram perguntar mas o que é isto que tu fizeste? enquanto a criança estava viva tu jujuaste tu choraste e agora que ela morreu levantaste foste comer? e diz que Davi lhes disse enquanto ela estava viva eu jejuei eu chorei porque eu pensava que o Senhor se compadeceria de mim e que daria vida à criança por isso é que eu já disse há pouco eu já disse há pouco que o nosso jejum não manipula Deus Deus já tinha dito a Davi que a criança ia morrer lembram-se? porque é que aquela criança iria morrer? porque Davi é que tinha decretado a morte Davi disse ao profeta digno de morte é o homem que fez isso e o profeta disse o Senhor perdoou o teu pecado tu não morrerás mas a criança vai morrer Deus já tinha dito a criança vai morrer e Davi pensou que com o seu jejum manipularia Deus mas a criança morreu então nós precisamos de ter cuidado agora ele levantou-se ele foi adorar a Deus e ele foi comer diga lá comigo pão mais uma vez diga lá comigo pão diga outra vez pão os irmãos sabem que as coisas na Bíblia não estão por acaso a Bíblia podia ter dito e ele foi comer não era suficiente porque é que diz foi comer pão porque o pão fala de comunhão pão fala da palavra pão fala de Jesus ele adorou mas ele alimentou-se da palavra ele alimentou-se no seu espírito ele não ficou revoltado com Deus ele continuou a crer no Senhor seu Deus ele fortificou-se no seu coração é muito importante nós entendermos que o nosso tempo do jejum é um tempo de nós nos fortificarmos no Senhor nosso Deus o nosso tempo do jejum meus irmãos é um tempo de edificação espiritual edificamos o nosso espírito edificamos o nosso espírito pela oração edificamos o nosso espírito pela palavra edificamos o nosso espírito escutando boas mensagens eu repito boas mensagens não é de qualquer pregador é boas mensagens eu já disse aos irmãos que na nossa livraria só coloco livros e música que eu ouça eu estive no Brasil há pouco tempo comprei alguns CDs infelizmente alguns já ouvi e tenho que deitar no lixo lamento para os irmãos brasileiros mas há música de alguns dos nossos irmãos brasileiros que não presta é uma vergonha haver música dita evangélica daquela não presta eu ouvi aquilo lamento o dinheiro que eu gastei mas vai para o lixo eu não posso pôr aquilo aqui à venda e depois eu tenho que quando voltar lá vou ter que aconselhar lá nas livrarias evangélicas a terem lá as coisas para eu ouvir lá os CDs para eu não gastar o meu dinheiro porque agora o meu dinheiro vai para o lixo e isto é mesmo para ficar na gravação não é para tirar da gravação está bem ouvi boas mensagens quando falamos quando falamos com as pessoas serem encorajados pelas pessoas ficar animados pelas pessoas no nosso tempo de jejum vamos ser cuidadosos com as pessoas com quem nós falamos nós não precisamos de pessoas que nos desencorajem que nos desmotivem vamos falar com pessoas que encorajem a nossa fé nós não precisamos de ouvir pessoas que falam da crise das dificuldades dos problemas nós precisamos de ouvir pessoas que nos estimulem nós precisamos de nos preparar fisicamente consoante o tipo de jejum maior deverá ser a nossa preparação nós devemos escrever os nossos aulas os nossos objetivos porque no tempo de jejum meus irmãos a nossa mente divaga muito a nossa mente voa por tudo quanto é sítio sabe começa a duvidar será não será Deus ouve Deus não ouve funciona não funciona durante o tempo do jejum meus irmãos há sintomas no nosso físico a língua fica seca nós ficamos com um hálito horrível bem alguns andam com um hálito horrível o ano inteiro mas pronto chupo rebussado sem açúcar tem a pastilha elástica sem açúcar há umas bombinhas uns sprayzinhos também de mentol sem açúcar usa alguma coisa que o facilite ficam dores de cabeça dores no estômago as pessoas dormem mais as pessoas têm mais frio ficam cheias de frio prepare-se fisicamente para o tempo de jejum mas que nada disso impece de continuar a jejuar são sintomas no seu físico sobretudo as pessoas que bebem muito café a desintoxicação do café é uma coisa complicada ou as pessoas que bebem muita Coca-Cola ou comem muito açúcar quando cortam com isso opa a coisa é complicada mas deixe-me dizer todos esses sintomas físicos valem a pena porque nós alcançamos um propósito maravilhoso com o jejum nós somos reanimados vivificados entusiasmados desencorajados à medida que colocamos a palavra de Deus no nosso coração palavra de Deus que lemos vez após vez no tanto tempo do jejum o Senhor Santo Espírito reaviva no nosso coração por quê? porque estamos mais sensíveis estamos mais disponíveis para ouvir aquilo que Deus tem para nós eu vou concluir nós temos alvos específicos na vida da nossa igreja estamos a fazer um jejum corpóreo este ano o ano de 2015 é um ano de destino é um ano em que nós vamos ao encontro do nosso propósito nós encontramos o nosso propósito 2015 é ano de crescimento 2015 é um ano de milagres irmãos então nós nós queremos no nosso coração que é do norte é do sul é do oeste é do oeste as pessoas vêm as pessoas vêm as pessoas congregarão no lugar onde nós estamos e as pessoas experimentarão e as pessoas experimentarão os milagres que eles necessitam é milagres de saúde é milagres nas suas famílias é milagres nos seus trabalhos é milagres nas suas finanças é milagres pessoas enfermas receberão cura pessoas que estão doentes pessoas que estarão em cadeiras de roda paralíticos cegos eles ficarão curados curados eu fico entusiasmado só de ver o vosso entusiasmo a pensar nessas coisas todos os dias todos os dias em 2015 Deus vai acrescentar à igreja aqueles que sejam de salvar é um ano de destino na vida desta igreja porque Deus falou é o que eu creio é o que eu confesso é o que vou receber como pastor é o que vou receber eles vêm em todos os lugares aquilo que creia que um terará dez eles subirão ao monte Sião ao monte Sião e virão para se alegrar para glorificar para exaltar o nome do Senhor os anjos os anjos os anjos trabalharão em nosso auxílio e eles ajudarão a juntar aqueles que Deus trará até nós as multidões creem as multidões vêm e se congregarão no lugar onde nós estamos porque Jesus é exaltado e glorificado no lugar onde nós estamos a pessoa que nós levantamos não é outra a não ser o nome de Jesus Cristo há um som de festa ouça bem há um som de festa no lugar onde estamos não é o som da morte é o som da festa é o som da ressurreição é o som da vida aleluia nós conseguimos atrair o céu à terra no lugar onde nós estamos a alegria a alegria se propaga pela nação a alegria se propaga ouça nas nações circunvizinhas aquilo que creio que no meio de nós não haverá um só enfermo eu vou repetir no meio de nós não haverá um só enfermo eu sei que o diabo nosso adversário ele se levanta ele se levanta para desfazer aquilo que nós queremos eu sei isso quando nós oramos quando nós confessamos a palavra de Deus nós somos testados naquilo que nós dizemos às vezes somos testados na nossa própria vida ou somos testados à nossa volta às vezes é mesmo na vida da igreja estamos a dizer eu creio que no meio de nós não haverá um só enfermo e às vezes é na vida da igreja acontece logo dois ou três ficam doentes saiba isto no meio de nós não haverá um só enfermo porquê? porque Deus já enviou a sua palavra Jesus Cristo já foi enviado e é Deus que nos mostra a sua salvação e a sua salvação é levantada exaltada glorificada honrada no meio de nós e a sua salvação é Jesus Cristo aleluia é no nosso meio é um ano de bênção é um ano de grande bênção há pouco no tempo do louvor nós já vimos a nossa irmã ler o capítulo lá em Joel uma nação devastada uma nação arrasada assolada sem mantimento sem alegria sem regozijo a semente tinha mirado os celeiros assolados os armazéns derrubados os cereais secos o gado a gemer as manadas de vacas confusas o vogo a consumir os pastos as chamas a consumir as árvores os rios secaram mas Deus disse santificai um jejum consagrai um jejum e eles proclamaram um dia de jejum e Deus falou alegrai-vos oceão aleluia porque a chuva temporã a chuva serão deverá virá glória a Deus as eiras se encherão de trigo o meu povo não será mais envergonhado os lagares transbordarão de vinho comereis abundantemente ficareis satisfeitos louvareis o nome do Senhor aleluia louvareis o nome do Senhor e comereis abundantemente Jeusafá ouviu que ia ser atacado ele buscou ao Senhor proclamou três dias de jejum clamaram a Deus e depois de Deus trazer a vitória ao seu povo durante três dias eles tiveram acolher o o o o o o como o despojo do inimigo aleluia três dias acolher ouro acolher a riqueza e eles não conseguiram levar tudo riqueza 2015 é ano de riqueza é ano para comer abundantemente é ano para acolher ouça para acolher aquilo que o diabo roubou o que o diabo roubou vai restituir sete vezes mais ouça sete vezes mais ele foi apanhado ele foi apanhado tome tome posse daquilo que ele já levou o que o diabo roubou não lhe pertence é seu use a autoridade que tem 2015 é ano irmão retomar a sua autoridade e repreender satanás e dizer satanás o que tu roubaste devolve e agora pagas os juros sete vezes mais a riqueza o melhor trabalho o melhor emprego o melhor salário a melhor riqueza o melhor patrão os melhores negócios traz traz a minha vida chame chame a riqueza e não só o diabo terá que trazer mas Deus o abençoará Deus enviará a sua vida ideias criativas ideias poderosas Deus trará a sua vida invenções aquilo que dá lucro Deus vai trazer a sua vida aumento ouça aumenta a sua tenda aumenta a sua estaca ponha o seu pé na água avance Deus abrirá um caminho onde não há caminho Deus trará vitória onde parece não haver vitória Deus trará riqueza onde parece não haver riqueza porque Deus pode Deus pode busca Deus em primeiro lugar e todas as coisas lhes serão acrescentadas aleluia coloque-se diante de Deus meu irmão diante de Deus Deus tem um plano para a sua vida ah mas eu estou assolado ah mas eu estou devastado ah mas eu já nem tenho fé oh meu irmão não estou a falar da sua fé eu estou a falar da graça de Deus eu estou a falar do favor de Deus eu estou a falar do ano de destino o ano de destino para a sua vida eu sei que Deus responde à fé eu sei que Deus não responde às necessidades Deus responde à fé eu sei mas eu também sei que em tempos de extrema incredulidade da nossa parte ainda podemos chegar a Deus e dizer ajuda a minha incredulidade e por favor eu apoio na tua fé e responda de acordo com a tua fé Jesus andou nas águas por um período de tempo desculpe Pedro andou na água por um período por um período de tempo baseado na sua fé quando ele olhou para Jesus ele andou baseado na sua fé mas quando ele se afundou Jesus estendeu a mão e depois Pedro voltou a andar sobre as águas sabia? Jesus não o levou ao colo diz que voltaram a andar para o barco ou não e foram a andar para o barco outra vez ou não foi baseado na fé de quem? de Jesus há momentos em que a nossa fé fica lá embaixo então nós vamos oh Jesus é na tua fé e a fé dele já disse está consumado está consumado está consumado é na tua graça é no teu favor é no teu favor é no teu favor 2015 é ano de favor é ano de graça é ano de colheita é ano de riqueza é ano de glória é ano de glória baseado na fé dele no favor dele aleluia creia que Deus tem um trabalho extraordinário para si os anseios do seu coração os sonhos do seu coração grite como Jabes abençoa-me muitíssimo Senhor grite 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 eu tenho abundância de trabalho eu tenho abundância de dinheiro eu tenho abundância de prosperidade grite nosso Deus é Deus capaz Ele é El Shaddai Todo-Poderoso Aleluia Ele é o Deus possuidor de todas as coisas e Ele é o Deus que pode todas as coisas glória a Ele tempo do jejum é o tempo que nos põe em ordem com a sabedoria divina sabedoria divina meus irmãos nós sabemos que o maior problema do homem é um problema de sabedoria e se alguém é falto de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lancem rosto é falto de sabedoria peça peça a Deus que Deus dá nós já sabemos também quando Deus quer abençoar alguém Deus envia um homem mas também quando o diabo quer prejudicar alguém o diabo também envia um homem então nós precisamos da sabedoria divina para saber discernir quem vem de Deus e quem não vem de Deus e quando nós discernimos isso precisamos de ter ousadia para saber separar as águas sabe nós precisamos de ousadia para não continuar a pactuar com quem vem enviado a parte do diabo porque às vezes quem vem enviado a parte do diabo vem cheio de delicado doçuras nós até estamos a fazer jejum não comemos coisas doces põe lá as delicado doçuras de parte e firme sem Deus firme sem Deus porque às vezes essas pessoas vêm para roubar o seu tempo vêm para roubar a sua fé vêm para roubar as suas finanças vêm para roubar aquilo que o irmão crê vêm para roubar tanto de si sabedoria traz bom senso traz conhecimento traz prudência traz vida traz riqueza traz honra traz longos dias oh como eu gosto de pensar nisto longos dias longos dias a sabedoria traz favor traz segurança traz livramento traz prazer traz cura sabedoria fantástica na realidade Jesus é sabedoria quando temos Jesus nós temos sabedoria nós temos tudo nós temos tudo quando jejuamos meus irmãos nós temos crescimento nós temos milagres nós temos finanças nós temos bênção nós temos sabedoria nós temos graça nós temos favor nós temos tudo por isso o tempo de jejum é um tempo que nos alinha com Deus ponha a sua vida em ordem ponha a sua vida em ordem tenha a atitude certa diante de Deus o irmão vai ver como Deus se manifestará de uma forma poderosíssima na sua vida princípios espirituais que garantem uma vida de sucesso uma vida plena afasta a terra e poderemos dizer que iremos morrer velhos e fartos de bons dias amém